Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Ciência, nesta série que fazemos sobre as primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb. O que é que nós vamos ver hoje? O tema de hoje é a Nebulosa do Anel Sul, também designada pela nomenclatura NGC 3132. O que é que veremos mesmo hoje? Primeiro, onde esse objeto se localiza no céu? Para onde o telescópio espacial estava apontado quando fez esta imagem? O tamanho aparente do campo fotografado? As faixas de comprimento de onda do espectro eletromagnético que foram utilizadas para obtenção desta imagem? Vamos mostrar aqueles detalhes finos que a gente gosta de trazer aqui no canal Ser Ciência. E vamos, claro, discutir o que é realmente esse objeto, qual a importância dele para o estudo da astronomia e da astrofísica. A liberação desta imagem ocorreu em 12 de julho, são aquelas cinco primeiras imagens. A denominação é Nebulosa do Anel Sul. Bom, primeiro, por que Sul? Porque, de fato, existe uma Nebulosa do Anel original, a primeira com esse nome, que não se encontra no Hemisfério Celeste Sul. Vejamos. Este é o objeto que tem a designação original de Nebulosa do Anel. Trata-se da NGC 6720. Vocês vão se recordar que NGC é um catálogo de aglomerados e nebulosas. Isso foi explicado no segundo vídeo que fizemos sobre o telescópio espacial James Webb. Links na descrição deste vídeo. E a diferença que temos aqui entre este objeto e o outro, porque este é original, não tem a designação Sul e o outro tem, exatamente porque este objeto, a Nebulosa do Anel, tem a declinação positiva, encontra-se no Hemisfério Celeste Norte. E, quando foi encontrado um objeto com aparência semelhante no Hemisfério Sul, foi natural designado por Nebulosa do Anel Sul. As coordenadas do objeto de hoje, portanto, incluem a informação de que a declinação é negativa, o que indica exatamente a sua localização no Hemisfério Celeste Sul. O que vocês veem agora é uma representação do céu de Belo Horizonte, e eu vou mostrar momentos em que você poderia localizar esse objeto, pelo menos para ter uma noção da direção para a qual o telescópio espacial estava apontado quando fez aquela imagem. Se você, no dia 27 de agosto, em Belo Horizonte, tiver acesso ao horizonte leste, mais exatamente o ponto cardeal sudeste, que fica exatamente entre o leste e o sul, você verá nascer o objeto, a Nebulosa do Anel Sul, às 4 horas e 26 minutos da madrugada. Então, veja que não é um momento favorável para a observação desse objeto, porque, cerca de uma hora depois, o sol estará se erguendo, um pouco mais tarde, é verdade, uma hora e meia, mas, a essa altura, o céu já estará muito claro para que você consiga observar. No dia 3 de setembro, isso ocorrerá às 3h58, no dia 10, às 3h31, de modo que isso dá uma ideia da direção, mas não é um bom momento para a visualização desse objeto. A mesma observação pode ser feita em São Paulo, nos mesmos dias, as horas estão indicadas na tela, lembrando que o sudeste fica exatamente entre o leste e o sul, ah, e você pode localizar o ponto sudeste, no horizonte, através da bússola, através da bússola de um celular. Isso pode ser mostrado em algum outro momento, eu vou comentar com vocês como que se usa o celular para localizar esses pontos, em outro vídeo, em outro momento. A mesma observação pode ser feita no Recife, nas mesmas datas e nas horas indicadas. Então, não é possível fazer nenhuma observação desse objeto? Sim. Por exemplo, uma data favorável seria no próximo ano, em 2023, no dia 5 de abril, em Belo Horizonte, às 21h08, esse objeto estaria fazendo a sua passagem pelo meridiano norte-sul. É o que nós chamamos de trânsito. Este é um momento interessante, porque é fácil de localizar, já que o meridiano é a linha que sai, ou que se origina do ponto cardeal sul, vai até o ponto mais alto do céu, e depois, do outro lado, vai passar pelo ponto cardeal norte. Então, é uma linha fácil de localizar. Nesse dia, você observará esse objeto à altura de 69 graus neste horário, se você estiver em Belo Horizonte. em São Paulo, na mesma data, às 21h18, em Recife, na mesma data, às 21h31min, a altura acima do horizonte desse objeto está indicada ao lado, nessa tela. É uma maneira de você perceber melhor a posição desse objeto. Aqui, nessa representação do céu, você vê aqui o cruzeiro do sul, alfa e beta centauri. Você vê, então, que há um certo alinhamento delas com a posição desse objeto. Aqui está Canópolis, também ajuda a entender um pouco mais a localização desse objeto. E aqui está Sirius, são estrelas bem conhecidas por quem gosta de observar o céu. Outro detalhe importante, qual o tamanho do campo aparente desse objeto? A informação que nós temos da NASA é que o campo desta imagem tenha a dimensão de 2,4 minutos de grau na diagonal. O que é isso exatamente? Bom, seria essa dimensão mostrada na imagem, minuto, grau, minuto e segundo de grau. Vocês já têm uma noção, se acompanham os vídeos do canal. Esta figura já foi explicada em outras ocasiões. Convido vocês a assistirem os vídeos anteriores, caso não tenham visto. Mas podemos resumir essa informação dizendo que 2,4 minutos é o ângulo sob o qual visualizamos uma moeda de 10 centavos à distância de aproximadamente 25 metros. Isso lhe dá uma ideia de que é realmente um campo muito pequeno. Mas uma maneira muito prática de ver é comparado com o tamanho aparente da Lua. O disco lunar cobre um diâmetro aparente de 31 minutos de grau, um pouquinho mais de meio grau. E essa imagem, se fosse projetada no disco lunar, teria essa dimensão que eu estou mostrando aqui. Nós precisaríamos de 13 delas repetidas para cobrir o disco da Lua. Quanto às faixas de comprimento de onda do espectro eletromagnético, que foram empregadas para formar essas imagens, como vocês se lembram, o telescópio espacial Hubble trabalha com o visível, cuja faixa de comprimento de onda está colocada aqui. Pega também uma pequena faixa do trivioleta e uma pequena faixa do infravermelho. Essa é a faixa de comprimentos de onda cobertas pelo telescópio Hubble. Já o James Webb trabalha com um pedacinho do visível aqui no extremo do vermelho e o restante é com o infravermelho. Uma faixa mais próxima e uma faixa mais intermediária. A faixa completa do James Webb está aqui, 0,6 micrômetros até 28,5 micrômetros. Isso aqui ainda é o vermelho. E nós temos uma divisão dos instrumentos do James Webb em dois grupos. Há um grupo de instrumentos que trabalha com o infravermelho próximo. Que próximo é esse? 0,6 até 5. Na verdade, 0,6 ainda é vermelho, mas a gente já está incluindo tudo na mesma faixa. Então ele pega um pedacinho do visível aqui no 0,6 e vai até o valor de 5 micrômetros na faixa que nós chamamos de infravermelho próximo. Ele tem três instrumentos que trabalham nessa faixa. E tem um instrumento que trabalha na faixa do infravermelho intermediário que vai de 5 micrômetros até, bem mais além, ele trabalha até por volta de 28,5 micrômetros. Então nós temos as duas faixas. Nós veremos, neste caso específico, duas imagens. Uma foi formada por observação desta faixa de comprimentos de onda, que foi chamada de infravermelho próximo, e a outra com essa faixa do infravermelho intermediário. Aí estão as duas imagens da nebulosa do anel sul. À esquerda, a imagem obtida naquela faixa do infravermelho próximo. E à direita, com o infravermelho intermediário. Esse cenário foi criado por uma estrela anã branca. São os vestígios de uma estrela do tipo do Sol após ela ter terminado a fase de fusão nuclear dos elementos em seu núcleo. Mais à frente, vamos falar um pouco sobre a evolução de uma estrela e vocês entenderão melhor em que etapa esse objeto está. entretanto, ao olhar para a imagem da esquerda, você vê uma estrela e na imagem da direita duas estrelas ao centro. Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Na verdade, o que existem aqui são duas estrelas, então trata-se de uma binária, e essa estrela que você vê aqui em destaque, na primeira imagem, não é a anã branca. É uma companheira dela que continua a sua vida normal de fusão nuclear em seu núcleo e não chegou a essa etapa de nebulosa planetária, que é o que nós observamos aqui. Portanto, todo esse cenário foi criado pela outra estrela que nessa imagem mal aparece. Vamos tentar ver? Vamos dar um zoom nessa imagem. Se você observar aqui, eu vou assinalar mediante um círculo, você vê um pontinho luminoso aqui ao longo dessa espícula. Essas linhas, essas espículas são produzidas pela difração das ondas eletromagnéticas na estrutura que sustenta o espelho secundário do telescópio espacial James Webb. Trata-se de um resultado da interação da luz com a estrutura do telescópio espacial James Webb e não diz nada a respeito da física desses objetos que estamos observando. Então, aqui você vai ver que ao longo dessa espícula, por uma coincidência, está exatamente a anã branca que eu estou apontando aqui e destacando com um pequeno círculo. Na outra imagem, fica mais clara, agora obtida com a infravermelha intermediária, fica bem definida a anã branca, bem cercada ainda por poeira que é destacada nessa faixa do espectro do infravermelho intermediário. Observe ainda que essa anã branca ela parece muito maior do que é na verdade exatamente por causa dessa camada de poeira que a envolve. Após o final do processo de fusão nuclear dos elementos contidos no núcleo dessa estrela, ela passa por um processo de expulsão do envelope que a envolve. Ela passa por um processo de expulsão das camadas mais externas, que é o que dá origem a toda essa estrutura que vocês veem nessas imagens. Mas, neste particular, temos uma coisa curiosa. Pelo fato de ser uma binária, uma estrela gira em torno da outra. Na verdade, as duas giram em torno do centro de massa comum a elas. E isso fez com que essa estrela que está em fase terminal, está morrendo, ao expulsar a matéria, o fizesse em movimento giratório, como se fosse um aspersor de irrigação de jardins que lançam a água à distância, mas com um movimento rotativo. Então, essa estrutura é particularmente interessante por essa peculiaridade de se tratar de um sistema binário. Nessa fase terminal, a anã branca se torna extremamente aquecida. Sua superfície vai a temperaturas da ordem de 100 mil graus Celsius. Isso faz com que a emissão de luz, de energia luminosa por ela seja muito forte. E ela é a principal responsável pelo aquecimento da matéria gasosa e da poeira em volta do sistema binário. aqui aparece em tons azulados e na outra faixa de infravermelho em tons avermelhados. Nas partes mais externas, as duas estrelas são responsáveis pelos efeitos observados na iluminação do material, aqui num tom mais alaranjado, terroso, e aqui num tom mais azulado. Veja que no infravermelho próximo, as estrelas ganham maior destaque do que no infravermelho intermediário. Isso porque elas são mais brilhantes nesta faixa do infravermelho próximo do que nessa faixa do infravermelho intermediário. Trabalhando novamente com a ampliação, nós podemos ver que no infravermelho próximo, você consegue ver com mais detalhes as estruturas de poeira e gás em torno do sistema. No infravermelho intermediário, os detalhes ficam menos precisos. Vejam aqui e aqui. Bem, essa diferença tem uma explicação física. Aqui, o comprimento de onda utilizado é menor em média do que na segunda imagem. Quanto menor o comprimento de onda, mais detalhes você consegue ver. Melhora a resolução da imagem. Enquanto que com o maior comprimento de onda você não consegue perceber detalhes tão pequenos quanto na imagem da esquerda. Entretanto, essa faixa de comprimento de ondas tem muitas informações que esta não tem. Daí a importância de trabalharmos em várias faixas diferentes do espectro eletromagnético. Esse uso de faixas diferentes também é justificado pelo fato de o material ser transparente a algumas faixas, ser opaco a outras e isso vai trazendo mais informações sobre o objeto que você está estudando. Essa imagem nos dá uma escala de distância que nos permite entender melhor o objeto que estamos vendo. Este comprimento equivale a um quarto de anos-luz, ou seja, é como se fosse três meses luz. Essa linha corresponde à distância que a luz viajaria em três meses. para vocês terem uma ideia dessa distância, consideremos, por exemplo, o diâmetro da óbita de Netuno, o último planeta do sistema solar. O diâmetro dessa óbita é da faixa de dez horas-luz. Então, comparem o que seriam dez horas-luz com três meses-luz. Essa distância, por exemplo, daqui até aqui que eu estou varrendo com o mouse, seria em torno de um ano-luz. Compare isso com o diâmetro de dez horas-luz, que seria o diâmetro do sistema solar. Então, quando o Sol chegar a esse estágio, ele vai emitir material do seu envoltório de maneira semelhante à que fez a estrela, que agora se tornou uma anã branca, como nós já explicamos, e a dimensão que esse material vai atingir é centenas de vezes aquela correspondente à posição do último planeta. Isso dá uma ideia da dimensão do que nós estamos olhando. Aqui estão as direções cardeais projetadas no céu e aqui nós temos a indicação dos filtros que foram usadas para essa imagem que é do infravermelho próximo. Aqui nós vemos em mais detalhes, cada um desses filtros tem a transmissividade representada por essas curvas, 0,90 por essa, 356 por essa. Os outros filtros estão mostrados aqui, correspondem a este gráfico, são filtros de faixa estreita e aqui estão as cores que foram associadas às imagens formadas por cada filtro. Essa escolha não é totalmente aleatória, ela tem um certo padrão e sempre é feita de modo a destacar alguns aspectos físicos do objeto que está sendo observado. Aqui temos outra versão da imagem do telescópio no infravermelho próximo. Esta imagem é amplificável no próprio site, é interessante, o endereço dela está também na descrição, então você pode dar um zoom escolhendo a área que você deseja ampliar e aqui eu consigo mostrar melhor para vocês vejam, com esta ampliação este ponto aqui é que mostra para nós a estrela branca no infravermelho próximo, vejam como que nesta faixa ela é muito pouco destacada, quase possível de perceber ao longo desta espícula resultante da difração das ondas eletromagnéticas pela estrutura do espelho secundário do telescópio James Webb. voltando aqui, agora nesta imagem você consegue ver o grau de detalhe que o telescópio espacial James Webb consegue para mostrar complexidade da estrutura formada por essas camadas. Eu já expliquei para vocês que isso foi produzido por material ejetado no sistema girante, as duas estrelas girando em torno do centro de massa comum, e além do mais, essa estrutura foi formada pelo material ejetado por essa estrela que agora está na fase anã branca, mas sofreu a influência da luminosidade da estrela que ainda está na fase evolutiva normal, está na sequência principal, fazendo sua fusão nuclear de elementos, especialmente hidrogênio, no seu núcleo. A energia emitida por essa estrela contribui também para o formato peculiar que esse material adquiriu nessa nebulosa planetária. Lembrando que o nome nebulosa planetária é resultado de um engano ou de uma impressão que as primeiras estruturas desse tipo que foram observadas lá pelo século XIX, o que se percebeu é que ao telescópio elas se assemelhavam a um planeta como o Netum, porque tinha uma forma de um pequeno disco. Por outro lado, estava claro que se tratava de estruturas com características nebulosas, daí o nome nebulosa planetária, mas este nome que é infeliz, que pode até induzir a erro, decorre apenas do aspecto que esses objetos têm quando observados com telescópios de diâmetros 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros. E como em outras imagens propiciadas pelo telescópio espacial James Webb, há muitas galáxias distantes visíveis ao fundo desta imagem. vejam, por exemplo, a mais interessante de todas, a que me parece, este objeto aqui, vamos dar o zoom, vejam, é uma galáxia, é uma galáxia, provavelmente, uma espiral vista de perfil. Vejam só que coisa impressionante, dá até para perceber o núcleo aqui, e aqui uma espécie de sombra que pode delimitar os braços espirais desta galáxia. Outras podem ser vistas, por exemplo, aqui, vejam, duas galáxias bem distantes, bem ao fundo, mais uma aqui. Outras, aqui, 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 vamos ampliar nessa parte. no infravermelho próximo, claramente definidas. Voltando, novamente, as duas imagens, para recordar que nós temos a outra imagem, vamos ver a composição dos filtros do infravermelho intermediário que foram utilizados para esta imagem. aqui são os filtros que foram utilizados para esta imagem, aqui em destaque, e aqui com os gráficos das respectivas transmissividades. 7,70 micrômetros, aqui, 11,30 micrômetros, aqui, um pouco mais estreito, 12,8, 12,8, e 18, aqui. E aqui as cores que foram associadas à imagem produzida por cada um deles, produzindo aquela imagem que nós já discutimos. Aqui um pouco mais ampliado, para quem quiser conhecer com mais detalhes, outra visão da nebulosa do anel sul no infravermelho intermediário, e aqui, com o auxílio do Zoom, vemos novamente a estrela responsável pela emissão das camadas de gás e poeira, esta estrela que eu estou destacando, que na verdade está envolvida por uma camada de poeira ainda, o que é um pouco estranho, porque pela quantidade de material envolvido, pelas várias camadas já ejetadas, era de se esperar que aqui já estivesse limpa a anã branca. E seria muito, mas muito menor do que o que nós estamos vendo. O fato de existir essa poeira cercando essa estrela é algo que pede explicações. Certamente, já há grupos de pesquisa tentando entender o que está acontecendo aqui. Provavelmente, devido à proximidade das duas estrelas, pode estar havendo captura de material dessa estrela, que é a que está ainda em atividade, pela anã branca, talvez tenha havido no passado, isso alterou um pouco a evolução dessa estrela, talvez explique essas camadas de poeira que a envolvem ainda, mas é uma questão a ser estudada. Essa nebulosa também é conhecida como nebulosa das oito explosões, em inglês, eight burst, porque as observações anteriores mostram que houve pelo menos oito etapas de emissão de material. Isso é observado por um estudo cuidadoso do material que foi rejetado por essa estrela. Ainda um detalhe interessante, nessa imagem nós podemos perceber a diferença entre galáxias diminutas, muito distantes, e estrelas. Por exemplo, aqui você tem um objeto com figura de difração. Isso é uma estrela. já que aqui você tem objetos que têm uma certa natureza difusa e no qual está ausente essa característica. Isso são galáxias. Ainda sobre a importância de se estudar em várias faixas de comprimento de onda, veja como que no intermediário do infravermelho essa região ficou mais transparente e nós conseguimos ver aqui melhor aquela galáxia que aparece de perfil na outra imagem do infravermelho próximo que já destacamos ela está mais encoberta pela puíra. Mas o material que envolve a estrela é transparente ou opaco conforme a faixa do espectro eletromagnético que está sendo observada. Tudo isso enriquece a quantidade de informações que podem ser obtidas do sistema estudado. Nós já nos deleitamos com as duas imagens de várias formas possíveis. Está na hora da gente entender um pouco mais como essas imagens se encaixam no processo de evolução estelar. Vamos lá? A estrela que originou aquela estrutura da nebulosa planetária Anel do Sul é semelhante ao Sol. Portanto, vamos tratar como se fosse o Sol para a gente entender o processo e ver a familiaridade que ele tem conosco. Na situação atual, o Sol é um objeto de raio de 750 mil quilômetros, ou seja, diâmetro de 1 milhão e 500 mil quilômetros, aproximadamente. A Terra gira ao redor do Sol a distância de 150 milhões de quilômetros. Então, isso nos dá uma ideia de que essa distância equivale a 100 vezes o diâmetro do Sol. Essa é a situação atual. Quando o Sol esgotar o seu combustível interno, no caso, vai ser quando esgotar o hidrogênio, depois ele vai passar a queimar hélio, o hélio vai ser transformado em carbono, mas do carbono não vai passar. Devido a sua massa, o núcleo do Sol não atingirá a temperatura necessária para fazer a fusão do carbono e, portanto, vamos parar nesse processo. Talvez com formação de oxigênio em alguns processos secundários. nitrogênio, talvez também. No decorrer desse processo, quando estiver havendo a fusão do hélio em carbono, a estrela Sol terá se tornado uma gigante vermelha e o seu raio será aproximadamente o raio da Terra nessa ocasião. veja que nesta etapa a Terra será praticamente engolida pelo Sol. É possível que a órbita da Terra nem seja essa mais, porque imagina-se que nesse processo o Sol poderá perder muita massa e, com isso, diminuindo a sua massa, diminuirá a atração gravitação sobre a Terra e a órbita terrestre será alterada. Mas isso é muito difícil de calcular com antecedência. São especulações que têm alguma possibilidade de acontecer. Isso, gente, bem distante, por volta de 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos a partir de agora. No final desse processo, quando não houver mais a queima de material no núcleo, como eu falei, quando chegarmos a um núcleo de carbono, haverá a evolução para a fase de nebulosa planetária. O Sol começa a ejetar material do seu envoltório e então há uma expansão da parte externa simultaneamente uma contração da parte nuclear, da parte central. E aí, no final, nós temos esse envoltório de gás material lançado pela estrela e no centro a anã branca, conforme já foi explicado. é um objeto que não tem mais reações nucleares, mas que é extremamente quente em razão da energia que foi acumulada nos processos anteriores de fusão nuclear que a estrela experimentou. E também do fato de ele ter sofrido de uma contração sobre a ação da gravidade. Essa contração eleva a temperatura. Mudança de energia, diminuição de energia gravitacional transformada em energia térmica, em vibração das partículas, energia cinética das partículas que se traduz em elevação de temperatura. temperatura. Então, a configuração final fica mais ou menos assim. A visão da nebulosa planetária depende muito do ângulo e das circunstâncias peculiares de cada uma, porque quando esse material é injetado ele interage com o meio circundante da estrela e isso pode provocar mudanças muito grandes nos aspectos dessa nebulosa conforme o caso, conforme cada caso particular. O objeto central, a Anã Branca via de regra tem um tamanho semelhante ao tamanho da Terra. A típica nebulosa planetária que foi mostrada no início, a nebulosa planetária do anel, não a do sul, a original, está na constelação de Lyra e tem esse aspecto que vocês estão vendo aqui no espectro visível. Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre ela já já. Aqui resumimos de novo o mesmo processo, lembrando que além do fato da Anã Branca ter um tamanho semelhante ao da Terra, ela tem uma densidade da ordem de uma tonelada por centímetro cúbico. A massa, vejam, a massa é da ordem da massa do sol, às vezes um pouco menor. No caso do sol, por exemplo, a Anã Branca resultante terá a massa um pouco menor devido à perda de material. Essa massa pode chegar até 1,4 vezes a massa do sol. Mais do que isso não é possível. Se a Anã Branca chegar a ter uma massa superior, ela vai evoluir para outro processo que é chegar a ser uma estrela de nêutrons, é outra história, não vamos tratar dela aqui agora. Mas a densidade é muito elevada, como vocês podem observar. É um material muito peculiar. Por curiosidade, aqui, algumas nebulosas planetárias, então vocês veem os aspectos variados, depende do ângulo pelo qual vemos cada uma telas e também da interação do material ejetado pela estrela com o material circundante. Então, aparecem os objetos mais variados, como vocês podem observar. Nesta tela, eu procuro mostrar para vocês um pouco mais do processo que ocorre na evolução estelar para ficar claro em que situação nós temos a nebulosa planetária. Aqui estão as massas iniciais das estrelas em função da massa solar. Nós temos a possibilidade de formação de estrelas a partir de aproximadamente um décimo da massa solar. Na verdade, um pouquinho menos. Às vezes, 8%, aqui seria 10%, até 8% da massa solar é possível haver a formação de uma estrela. E temos estrelas até próximas de 100 massas solares. Aqui, não é muito claro ainda a existência de objetos nessa faixa. Já se acreditou haver objetos com massas de 120 massas solares, mas isso é ainda duvidoso. A sequência principal significa que o objeto está queimando hidrogênio no seu núcleo, hidrogênio, em hélio. Quando esse hidrogênio termina, totalmente transformado em hélio, ela passa por uma outra fase. Quando as massas estão nessa faixa, que é até por volta de 8 vezes a massa do Sol, o processo é esse. Ela se transforma numa gigante caracterizada pela fusão do hélio no núcleo. Esse hélio se transforma em carbono. Quando chega nessa fase, as estrelas nessa faixa de massa, até por volta de 8 massas solares, elas não conseguem mais queimar o que restou. A cinza do hélio teria sido o carbono. Com esse limite de massa, elas não conseguem a fusão do carbono. Então, há um processo de contração do núcleo por causa da falta de fusão nuclear. E aí, há um processo de ejeção do material externo, da estrela, dando origem àquela nebulosa planetária. Portanto, a nebulosa planetária é decorrência natural da evolução de estrelas até na faixa de 8 vezes a massa solar. Com massa superior a essa, você tem um processo diferente. Tem as supergigantes que conseguem fundir o hélio, mas conseguem também fundir o carbono, chegando até a formar no seu núcleo ferro. Quando há a formação do ferro, o processo de fusão para, elas entram num processo de contração, é outra história, não é o objeto central desse vídeo, mas isso leva finalmente à explosão da estrela no que nós chamamos de supernova, que vai gerar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro conforme a massa inicial. As massas maiores é que vão propiciar a formação de buracos negros, só você buscar aqui como essa escala aqui é logarítmica, é preciso destacar que esse limite aqui entre estrela e buraco negro é na faixa de 20 massas solares aproximadamente. Então, entre 8 massas solares, entre 8 massas solares, mais ou menos aqui, e 20 massas solares, a gente espera a formação de uma estrela de nêutrons. Com objetos de massa inicial maior do que 20 massas solares, o resultado esperado é um buraco negro, e aqui estão as massas desses objetos após esses processos. Então, essa é a massa inicial da estrela, essa é a massa final do objeto que resta do que era inicialmente a estrela. Já que chegamos a esse ponto, vale a pena um comentário. Vocês viram que os processos de fusão levam à formação de alguns elementos químicos, nós não detalhamos aqui, mas nesse quadro eu vou mostrar para vocês em rápidas linhas como se dá a formação dos elementos no universo. Então, no Big Bang a gente sabe que há a formação de hidrogênio e de hélio, pouco depois do Big Bang. Por outro lado, uma vez que as estrelas se formam, vão ocorrer aqueles processos de fusão, o hidrogênio vai ser transformado em hélio e o hélio vai originar outros elementos químicos. As reações são bastante complexas, essencialmente o hélio vai chegar até o carbono, do carbono em diante nós podemos chegar até o ferro. Então, todos os outros elementos químicos até o ferro são formados pela fusão nuclear no interior das estrelas. E os demais elementos químicos são formados essencialmente naquele processo de explosão e supernova que vocês viram que vai ocorrer com as estrelas de massa acima de oito massas solares quando iniciam seu processo na sequência principal. Então, o ferro se transforma em uma espécie de limite para a obtenção de elementos químicos por fusão nuclear no interior das estrelas e os demais são formados durante a explosão de uma supernova. É importante compreender também que quando você vê esse objeto no céu você está vendo uma projeção numa tela de um objeto que é tridimensional. No caso da nebulosa do anel que é estudada já há muitas décadas já existem modelos muito detalhados de qual seria a estrutura tridimensional daquele objeto que você vê como se fosse um anel. Vamos ver um pequeno vídeo que mostra o modelo mais aceito para a estrutura tridimensional da nebulosa do anel a original. Bom, então, esse é o vídeo que mostra a estrutura tridimensional da estrela. Ele vai mostrar para nós a aproximação em zoom a partir da constelação de Lira. Aí vocês estão vendo em vermelho nitrogênio em verde de oxigênio no centro hélio a estrutura fundamental dessa estrela dessa nebulosa e aí vocês veem a formação vamos dar uma pausa aqui aqui vocês veem essa estrutura que procura justamente mostrar o aspecto tridimensional daquela formação de nitrogênio que é o que nós observamos inicialmente em vermelho. prosseguindo ele continuou justamente para mostrar que era a parte do nitrogênio em vermelho em verde você está vendo aí a parte de oxigênio a gente sabe disso porque esse oxigênio esse material emite essas cores exatamente em função do aquecimento pelo objeto central que é a anã branca aquele pontinho lá no meio prosseguindo aí agora essa estrutura em destaque é um material azulado formado por aquele hélio que nós mencionamos anteriormente e é uma distribuição do que a gente chama uma forma de lobos perpendiculares ao anel formado pelo material anterior você vê que a gente fala em anel mas tem um formato que lembra um pouco uma rosca um pedaço seria mais uma rosca veja que é um modelo que explica melhor a estrutura que a gente está vendo ao telescópio e agora girando um pouco para mostrar mesmo o aspecto tridimensional essa parte põe em destaque essas espículas que correspondem à percepção de que existem buracos certa porosidade no material estelar no material gasoso que foi emitido e a luz escapa permitindo a iluminação de mais material que foi expelido nessa parte aqui as espículas mostram que a luz escapa na forma de filamentos são pequenos buracos são regiões de menor densidade nesse anel que permitem o escapamento da luz a fuga da luz na forma de pequenos feixes que destacam mais nitrogênio contido nessa parte externa e agora há um afastamento para colocar em evidência de maneira muito tênue o material que aparece aqui agora que é o hidrogênio hidrogênio que foi lançado nos primeiros momentos nas primeiras ejeções de material por essa estrela que estava em fase já de transformação em anão branca então aqui é muito tenu em mente é hidrogênio iluminado pela luz que passa por esse material e revela essa estrutura praticamente tridimensional em torno da estrela do primeiro material as primeiras ejeções que ocorreram quando se começou a formar a nebulosa planetária bom mas aí você pode se perguntar bom isso você mostrou aí da nebulosa do anel e a nebulosa do anel sul é a mesma coisa tem uma aparência semelhante bom a nebulosa do anel original foi muito mais estudada e agora nós temos esses dados riquíssimos da nebulosa do anel sul fornecidos pelo James Webb mas há já um modelo que certamente vai ser aperfeiçoado agora por essas novas observações e eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a ideia vocês estão vendo aqui duas tigelas o ideal é que elas fossem idênticas do mesmo tamanho não são mas é o que eu disponho aqui agora então o que acontece o modelo atual para ela é que você tem no meio as duas estrelas a anã branca e aquela que ainda está na sequência principal queimando hidrogênio e a estrutura lembra duas tigelas unidas dessa maneira então seria você estaria vendo algo parecido com isso aqui quando você vê assim vamos colocar dessa forma então estou tampando meu rosto mas é porque a evidência agora é o objeto então você está vendo algo parecido com isso aqui então essa parte interna aqui seria o anel alaranjado que aparece em destaque vou colocar mais para o lado assim que facilita assim facilita a comparação com a imagem ao lado é mais ou menos isso então que se imagina que seja a parte a nebulosa do anel sul então essa parte interna vou soltar aqui então essa parte interna aqui isso aqui acoplado contra aqui seria aquele anel interno alaranjado assim isso isso dá uma ideia para vocês do que é do que seria aquela nebulosa do anel sul é um modelo que vai certamente agora ser testado ser mais confirmado ou não conforme os estudos que foram feitos a partir dessas observações obtidas com o telescópio espacial James Webb tá certo então seria isso bem pessoal era isso que eu queria trazer para vocês esse material do James Webb tem nos entusiasmado muito espero que os detalhes tenham sido esclarecedores observem toda a física que se pode aprender nesse processo muito sobre espectro eletromagnético sobre astronomia evolução estelar há muito o que se aproveitar com tudo que está sendo informado para nós continuem com o nosso canal ser ciência não deixem de se inscrever se já não foram inscritos ah e o like no vídeo vocês sabem que é muito importante isso para nós espero revê-los brevemente nos próximos vídeos e não se esqueça neste canal a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho ah e com hoje a inspiração do nosso grande Stan Lee que também se despede de vocês até o próximo vídeo grande abraço e até mais tchau